Procure aprender a arte Pra quando apanhar não se abater Ganhar e perder faz parte Levante a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim Um dia a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim Tudo tem um jeito e se não teve jeito ainda Não chegou ao fim Mantenha a fé na crença se a ciência não curar E o que não tem remédio, então remediado está Não é um perdedor, quem sabe a dor de uma derrota Enfrentar Já que Deus prometeu, jamais faltou na hora certa Com Deus, Lara Deus é maior, maior é Deus e quem tá com Ele Nunca está só Que seria do mundo sem Ele Chega de chorar Você já sofreu demais, agora chega Chega de achar que tudo se acabou Pode a dor uma noite durar Mas o novo dia sempre vai raiar E quando menos esperar Mantenha a fé na crença se a ciência não curar E o que não tem remédio, então remediado está Não é um perdedor, quem sabe a dor de uma derrota Não é um perdedor, quem sabe a dor de uma derrota Não é um perdedor, quem sabe a dor de uma derrota E a quem Deus prometeu, jamais faltou na hora certa O bom Deus dará Deus é maior, maior é Deus e quem tá com Ele Nunca está só Que seria do mundo sem Ele Chega de chorar Chega de chorar Você já sofreu demais, agora chega Chega de achar que tudo se acabou Pode a dor uma noite durar Mas o novo dia sempre vai raiar E quando menos esperar Lariu 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 Boa noite, meu Pernambuco! Que honra poder estar aqui mais uma vez, muito obrigado. Segura na calma. Sejam bem-vindos. Quando as cinzas da quarta se tornarem brancas, Quando as notas das falas se tornarem brandas, Eu deixarei que minha voz descanse sobre o acorde do silêncio. Mas enquanto as armas estiverem prontas, Olhares altivos revelarem afrontas, Eu colocarei a minha voz sobre o acorde da coragem. Mas enquanto as armas estiverem prontas, Olhares altivos revelarem afrontas, Eu colocarei a minha voz sobre o acorde da coragem. E cantarei o sonho de extinguir a guerra, Romper as cercas, libertar a terra, Despejar no mundo cores de aquarela, Preparando a vida pra outra primavera. E cantarei o sonho de colher milagres, Derrompendo a terra em números altares, Pra derramar no mundo cores de eucaristia, Que semeia-noite para florescer o dia. Quando a fome dos pobres for só de beleza, Quando a chama da paz já estiver acesa, Eu deixarei que minha voz descanse sobre o acorde do silêncio. Mas enquanto as retas estiverem prontas, A morte insistir em manchar as portas, Eu colocarei a minha voz sobre o acorde da coragem. Mas enquanto as retas estiverem prontas, A morte insistir em manchar as portas, Eu colocarei a minha voz sobre o acorde da coragem. E cantarei o sonho de extinguir a guerra, Comperar as cercas, libertar a terra, Despejar no mundo cores de aquarela, Preparando a vida pra outra primavera. E cantarei o sonho de colher milagres, Derrompendo a terra em números altares, Pra derramar no mundo cores de eucaristia, Que semeia-noite para florescer o dia. E cantarei o sonho de extinguir a guerra, Comperar as cercas, libertar a terra, Despejar no mundo cores de aquarela, Preparando a vida pra outra primavera. E cantarei o sonho de colher milagres, Derrompendo a terra em números altares, Pra derramar no mundo cores de eucaristia, Que semeia-noite para florescer o dia. E cantarei o sonho de extinguir a guerra, Comperar as cercas, libertar a terra, Despejar no mundo cores de aquarela, Preparando a vida pra outra primavera. E cantarei o sonho de colher milagres, Derrompendo a terra em números altares, Pra derramar no mundo cores de eucaristia, E semeia-noite para florescer o dia. E cantarei o sonho de extinguir a guerra, Comperar as cercas, libertar a terra, Despejar no mundo cores de aquarela, Preparando a vida pra outra primavera. E cantarei o sonho de colher milagres, Derrompendo a terra em números altares, Pra derramar no mundo cores de eucaristia, Que semeia-noite para florescer o dia. A maior riqueza que nós podemos ter na vida É a gente amar e ser amado. O resto a gente dá um jeito. Mas quando nos falta amor, A gente não tem condições nem de entender quem somos. O amor é que nos educa, É que nos faz chegar ao melhor de nós, Fazer o outro também chegar ao melhor de si. Meu pai me disse que a vida Não tem nada de marcada E que o destino não é nada levando a gente na vida. E toda vez que eu paro e olho Pra esse velho companheiro Vejo quem deu pra essas paredes Essa cara de família Deixa eu ver a mão machucada Te levanta, deixa essa cama Estou tão triste e quero falar-te Fica calmo, filho não chora E não sabem dar Valor pra essas coisas ter um lar É um tesouro Meu pai me disse umas coisas Sobre os ódios do meu peito Disse que o ódio que se guarda Vai matando só quem sente Minha mãe juntou as minhas mãos Ainda quando eram pequenas E me falou que tinha um Deus Que era um tal papai do céu Que era pai Deixa eu ver a mão machucada Te levanta, deixa essa cama Estou tão triste e quero falar-te Fica calmo, filho não chora E não sabem dar Valor pra essas coisas ter um lar É um tesouro Meu Deus, como seria bom Seria bem melhor se fosse sempre assim Meu Deus, como seria bom Só hoje pude ver o que isso fez pra mim Meu Deus, como seria bom Seria bem melhor pra cada um E assim pra todos nós Minha mãe me disse umas coisas Sobre os ódios do meu peito Disse que o ódio que se guarda Vai matando só quem sente Minha mãe juntou as minhas mãos Ainda quando eram pequenas E me falou que tinha um Deus Que era um tal papai do céu Que era pai Deixa eu ver a mão machucada Te levanta, deixa essa cama Estou tão triste e quero falar-te Fica calmo, filho não chora E não sabem dar Valor pra essas coisas ter um lar É um tesouro Meu Deus, como seria bom Seria bem melhor se fosse sempre assim Meu Deus, como seria bom Só hoje pude ver o que isso fez pra mim Meu Deus, como seria bom Seria bem melhor pra cada um E assim pra todos nós É assim pra todos nós É assim pra todos nós E assim Ixi, seria tão melhor mesmo Você sabe que há umas coisas Que eu mais agradeço a Deus É toda vez que eu identifico Que alguém Está tendo acesso A autoridade afetiva Para educar o que eu sinto Acontece Ao longo da vida A gente vai encontrando as pessoas Que vão educando quem somos Porque tudo em nós Precisou ser educado Tudo, absolutamente tudo Nós nascemos Chegamos a este mundo Determinados Pelo egoísmo Da nossa condição É inevitável Você não pode nunca esperar A solidariedade De um recém-nascido Nas primeiras fases da vida A solidariedade É um valor que a gente Nem sabe decodificar Nós giramos em torno Das nossas necessidades É normal É processo normativo Não tem nenhum problema A gente tem que esperar A maturidade cerebral Para ensinar os conceitos Mas um dia Quando você começou A ter o primeiro entendimento Que sua mãe se cansa Que não tem nenhum problema Você esperar um pouquinho Que ela está no banheiro Que daqui a pouco Ela traz a sua comida Ou sua bebida Não diga a um recém-nascido Espere que sua mãe Daqui a pouco chega Não chore Porque sua mãe Já está chegando Ela está precisando Resolver umas coisinhas Mas já já Aí sai do berço E a criança continua Ali naquele berreiro Não Nada em nós Pode ser Resposta solidária Na vida Nas primeiras fases da vida Mas em um determinado momento Com muito jeito A sua mãe foi dizendo Minha filha Divida essa bonequinha Com a sua irmã O que a gente tem Fica mais bonito Quando a gente divide Você começou a ter As primeiras lições Sobre a sua capacidade De dividir O que você tinha Divide um brinquedinho Divide uma bolachinha Alguém Começou a educar Os seus sentimentos Os seus entendimentos E você começou a florescer Nas suas possibilidades Aristóteles tinha muita razão Inclusive nos ensinou A filosofia clássica Cristã Absorveu muito Dos ensinamentos De Aristóteles Aristóteles dizia Que quando você olha Para uma semente Você vê todas as possibilidades Da árvore Mas não é garantia Que se torne Você tem que colocar No lugar certo Favorecer Colocar nas condições Ideais Para que a semente Floresça Com todas as suas possibilidades O cristianismo Em nós É a mesma coisa Um dia você recebeu Tudo isso em semente Em estado de semente O batismo As primeiras Falas que você foi Sendo capaz De entender Sobre o que significa Ser cristão Porque se alguém Não tivesse retirado Você do seu egoísmo É bem provável Que você ainda estivesse Repetindo Todos os condicionamentos Do indivíduo O processo humano É sempre assim Eu saio da condição De indivíduo Quando a minha maturidade Cerebral Me permite isso A psicologia nos ensina Quem aqui já teve Contato com a filosofia Da psicologia de Piaget O desenvolvimento Do juízo moral Como é que a gente Amadurece na vida Quando as pessoas De acordo com as nossas Possibilidades De entendimento Vão nos colocando Diante das situações Que nos ensinam Piaget dizia De forma linda A única forma Que tem De educar uma criança Que ainda não é capaz De ter Uma complexidade De pensamento É brincando As primeiras regras Da vida Nós não aprendemos Com discursos morais A gente aprende Brincando Existe um espaço A ser respeitado Para a brincadeira Existem regras Para a brincadeira Foi o primeiro contato Que você teve Com aquilo que hoje Você compreende Como civilidade Alguém se dispôs A civilizar A sua alma Do indivíduo A condição de pessoa O indivíduo Aquele que não se divide Não porque não quer Porque não pode E depois Você vai assimilando Os valores Do ser pessoa Que de acordo Com a filosofia cristã Judaica É uma junção Das duas Ser pessoa É aquele que se tem E se tendo Se dá Só posso dar A você aquilo Que antes eu possuí Se eu ainda Não sou dono De mim Dificilmente Eu me darei Com qualidade A alguém Quando eu vou Tomando posse De quem eu sou Aí sim Eu tenho o direito De me dar A alguém Por isso que as vezes A gente se ama Tão mal A gente se casa Com uma pessoa Que ainda não se tem A gente fica amigo De uma pessoa Que ainda não se tem Que ainda tem Todas as forças Da individualidade Prevalecendo Sob a condição De pessoa Mas um dia Num lar Que é um sentimento Que nos ocorre Eu gosto de fazer Essa distinção Lar Não é um aglomerado De paredes Imóveis Lar é um sentimento Que nos ocorre Eu estou as vezes Diante de algumas pessoas Que significam Um lar Para mim Porque me colocam No eixo Da minha verdade Eu fico tão A vontade Que tudo aquilo Que é meu Eu sei oferecer O outro Me desperta Naquilo que tenho De melhor O outro Me educa O outro Me faz pensar De forma elevada O outro Me faz sentir De forma elevada E aí Se eu identifico Como amor Meu Deus Como seria bom Se todos nós Tivéssemos isso As vezes Os nossos Desastres Vida fora É porque nos falta Alicerce familiar Minha gente As vezes Os nossos Desastres Como pessoas É porque nos falta A estrutura Que nos sustenta E que nos dá Condições De amadurecer Os nossos Relacionamentos Imaturos As nossas Iniciações Imaturas As nossas Construções Familiares Sempre marcadas Pelo improviso Pelo desajeito Pela imaturidade Vão dificultando Cada vez mais A melhora Deste mundo Porque o mundo Vai evoluir No dia em que nós Estivermos no eixo Da nossa verdade Fazendo o nosso papel E gerando filhos Mais saudáveis E mais evoluídos Mais solidários Menos indivíduos Mais pessoas A isso nós chamamos De catequese Cristianismo As outras religiões Dão outros nomes Mas no fundo No fundo O que a gente quer É ser uma pessoa Emocionalmente Educada Capaz de viver Com o outro De oferecer O que tem de melhor E de receber Do outro A mesma coisa Esta música É um pouco utópica Meu Deus Como seria bom Se todos nós Tivéssemos isso Como seria bom Se todos nós Tivéssemos condições De ouvir Essas frases Ao longo da vida Deixa eu ver A mão machucada Quando a nossa mãe Se interessava Pelo Pelo joelho esfolado Pela mão machucada Ela tinha acesso A outros lugares Em nós Que não eram físicos Quantas vezes A minha mãe Curando um joelho esfolado Ela curava Ela curava Uma tristeza Dentro de mim A gente só virou gente A gente só virou gente A gente só virou gente Porque alguém se interessava Que a gente não dormisse Tão tarde Sai dessa cama Se talvez a gente não estivesse Se não tivéssemos escutado As repreensões Que nos educam A gente não daria nada Nesse mundo A gente teria sido Movido pelas preguiças Que são tão próprias Da adolescência Quando a gente Não quer nada Nessa vida Quando a gente acha Que tudo é um desastre E lá vem a nossa mãe Pacientemente Ou o nosso pai Ou o nosso tio Aquele que tem acesso A nós Sai dessa cama Pelo amor de Deus Você tem que estudar Ou então Quando Nos autorizava O contrário Do que estava dizendo Filho Não chore Aí é que a gente Chorava mesmo Porque nada Nos faz mais chorar Do que quando Uma pessoa Que nos ama E nos fala Não chore Sabe quando você ama É quando o seu choro É plenamente autorizado Quando o outro Não tem urgência Em saciar O próprio egoísmo De não querer Alguém sofrendo ao lado Mas a frase Não é para ser Interpretada Ao pé da letra É para ser interpretada No seu avesso Quando alguém Que nos ama Fala Não chora É porque ela Está nos dando O direito De chorar Tudo que a gente Precisa chorar E que às vezes A gente não tem direito Eu costumo dizer Que velório público É a melhor invenção Dos últimos anos Que lá você entra Chora e não precisa Dar satisfações A ninguém Entra Dá uma chorada E vai embora Nós estamos Nós estamos Muitas vezes Proibidos De chorar Porque às vezes Você precisa chorar Mas não sabe Por quê E se você chorar Na frente do outro Ele irracional O que é Por quê Que você está chorando Aí o que Que a gente Fala Não sei Choro alivia E os que nos amam Sabe Que às vezes Um bom sorriso Só é construído Depois de muitas E muitas lágrimas Por isso Por mais difíceis Que sejam Os vínculos humanos Não desista deles São eles Que nos educam Nesta vida O que a gente Mais precisa É ter ao lado Pessoas que nos ajudem A educar Os nossos sentimentos Os nossos pensamentos Porque somente assim A gente vai chegando Ao que Deus Quer de nós Porque a educação Da alma Dos sentimentos Do pensamento É que nos tornam Homens e mulheres Livres Para que a gente Possa ser exatamente Aquele que Deus Projetou Aquela que Deus quis Para a gente Poder dizer Sem medo Que se hoje Eu sou livre É porque esta Liberdade Foi construída Pelas pessoas Que me amam Só os que se amam São capazes De ser Poder dizer Que se amam Que se amam É porque se amam Com a gente Que se amam Habitas aqui Porque escravo eu fui E hoje eu sou Mais livre aos teus pés Sentido na vida A minha alma encontrou Tua mão poderosa Veio e me levantou Agora eu posso declarar Hoje livre sou Tenho sede da Tua graça Cada dia mais Sou mais forte, vou mais longe Quando aqui estás Com palavras de amor Te adoro, Senhor Hoje livre sou Meu tesouro, minha herança Meu supremo bem Nem tribulações, nem dor Podem nos separar E jamais irão romper O que o amor sedou Hoje livre sou Sentido na vida A minha alma encontrou Tua mão poderosa Veio e me levantou Agora eu posso declarar Hoje livre sou Hoje livre sou Venho sede da Tua graça Cada dia mais Sou mais forte, vou mais longe Quando aqui estás Com palavras de amor Com palavras de amor Te adoro, Senhor Venho sede da Tua graça Cada dia mais Sou mais forte, vou mais longe Hoje livre sou Quando aqui estás Com palavras de amor Te adoro, Senhor Hoje livre sou Meu tesouro Meu tesouro, minha herança Sou-feira, minha herança Sou-me, meu tesouro, minha herança Deus é capaz De transformar Ele nunca vai Possível És precioso E se tiveres a coragem E a loucura de acreditar Então irás provar Que Ele pode muito mais Deus é capaz de trocar Reinos por Ti Abre mares pra que possas Atravessar E se preciso fosse Daria novamente A vida por Ti Deus só não é capaz De que? De te amar Coisa linda, meu Recife É preciso crer E se entregar Sem medo Ele nunca vai tirar A tua liberdade Se não queres Mas se te entregas Sem reservas Tua vida se transformará Então irás provar Que Ele pode muito mais Deus é capaz de trocar Reinos por Ti Reinos por Ti Abre mares pra que possas Atravessar Atravessar E se preciso fosse E se preciso fosse Daria novamente A vida por Ti A vida por Ti A vida por Ti Eu só não é capaz A vida por Ti Eu só não é capaz Você sabe que o maior desafio da evangelização É devolver a autoestima É devolver a autoestima As pessoas Se não existe autoestima Dificilmente a pessoa se sente amada por Deus Sabe a gente as vezes tem alguns processos humanos Que se a gente não resolve A fé no sobrenatural é impossível A gente se despreza tanto A gente tem um hábito terrível De se olhar a partir do defeito A gente as vezes Viveu coisas maravilhosas o dia inteiro Um detalhezinho que foi ruim Elege o dia todo E eu sempre digo O primeiro gesto evangelizador É dizer que Deus nos ama Pronto, esse é o querigma Deus ama você Não vou falar em mudança de vida Não vou falar o que você tem que fazer Não, eu só vou dizer a você isso Deus ama você Depois desencadeia-se um processo de crescimento De conversão Que não é você se tornar uma outra pessoa Não Conversão é você se tornar exatamente quem Deus fez Deus não errou com você Deus não errou comigo Nós não temos que nos transformar Naquilo que não somos A antropologia cristã é positiva Nós somos as pessoas certas Deus não errou comigo Nem errou com você É que as vezes a gente é a pessoa certa Na situação errada No relacionamento errado Na escolha errada Na profissão errada É E aí Acende-se a luz na consciência Opa Preciso prestar atenção em mim Quando a gente fala Deus nos protege Nos defende Tem gente que acha que Ingenuamente É só colocar uma cruz no peito E está tudo certo Ah eu tenho um escapulado aqui Que me protege Sabe o que que nos protege? O que que nos blinda Contra a ação do demônio? Amor próprio É a primeira instância do amor de Deus Quem se ama Tem um profundo respeito por si Este é o ponto nevrálgico Para a gente ser cristão Quem não tem respeito por si Dificilmente vai entender o valor da cruz Quando eu assumo Eu sou uma pessoa de valor Nada nem ninguém Pode apagar o meu valor Nada nem ninguém Aí esse amor Esse amor que você tem por você Que não é um egoísmo Não é um nazismo Não é Não estou falando nada disso Não é narciso Não é isso Auto amor É uma blindagem Que Deus põe em nós Para nos livrar das armadilhas do diabo Você pode observar Quando é que o inimigo de Deus Tem mais forças em nós? Quando a gente deixa de se amar O diabo nada de braçada Numa consciência que não tem respeito por si O respeito que eu tenho pelo meu corpo Pelos meus sentimentos Pelo que eu permito o outro fazer comigo É por isso que nós precisamos nos ajudar A restaurar a autoestima uns dos outros Nós estamos todos muito machucados Pela vida Pelos relacionamentos Quantas vezes você não teve um embuste na sua vida Que lhe fez duvidar do seu valor como pessoa Que lhe usou Abusou Tirou partido de mim Quantas vezes a nossa autoestima Vai pelo ralo Por causa daquele infeliz Que você alojou no seu coração E permitiu ter autoridade afetiva sobre você Não tinha um pingo de amor por você Não tinha um pingo de respeito E você concedeu àquela pessoa Autoridade afetiva Inclusive para influenciar a sua maneira Como se enxerga Hoje Eu sei que você já ouviu Essa frase de forma negativa Mas hoje eu vou dizer para você De uma forma muito positiva Se enxerga mulher Se enxerga rapaz Olha o valor que você tem Você é um território amado por Deus Você é um território respeitado O sacrifício da cruz Foi justamente para que nós tivéssemos o direito De levar essa dignidade adiante De não sermos capacho emocional de ninguém De não vivermos relacionamentos abusivos Porque o cristão está blindado com o auto amor Eu primeiro me amo E depois me ofereço a quem passa pela minha vida Porque só quem se ama Pode amar alguém Senão a gente é sempre um poço sem fundo Querendo que o outro sempre nos dê Aquilo que a gente nunca se ofereceu Imagina que eu vou esperar que você me ame primeiro Imagina Quando o seu amor chegar na minha vida Eu já terei feito o meu dever de casa Ele só vai completar o que eu já tenho É assim que Deus marca a nossa testa Você quando põe um filho no mundo A primeira evangelização que você faz é essa Não é falando de Jesus Não É o seu amor respeitoso Você observando quem é aquela criança Quais são as aptidões que ela tem E você ajudando ela a se amar Toda vez que ela chegar machucada pelo bullying Por isso, por aquilo você vai e diz Minha filha Vem cá, olha no espelho Olha que coisa linda que Deus fez Você não vai deixar ninguém desrespeitar isso Vida fora O sinal da cruz está sobre você E o sinal da cruz são dois amores Um que eu tenho por mim Outro que eu tenho por Deus E nesse amor que eu tenho por mim Eu encontro os meus irmãos É o amor no horizonte O amor do vértice Que é o amor transcendente Esse é a cereja do bolo Tanto é que ele humanamente impossível Para quem não se sente amado A pessoa que não se sente amada nesta vida Tem muita dificuldade de acreditar que Deus ama ela Que Deus a ama, que Deus a quer Portanto hoje a conversão que Deus pede Cada um de nós é esta Se enxerga Reconhece o valor que você tem E acredite Deus é capaz de trocar Reinos por ti Abre mares pra que possas Atravessar E se preciso fosse Daria novamente A vida por ti Deus só não é capaz De deixar de te amar Canta comigo Recife Deus é capaz Deus é capaz Deus é capaz De trocar Reinos por ti Abre mares pra que possas Atravessar E se preciso fosse Daria novamente A vida por ti A vida por ti Deus só não é capaz Isso não, não tem jeito mesmo Por mais que você erre Por mais que você se perca Ele sempre estará pronto Esperando por você Deus só não é capaz De deixar De me amar Quando é que Deus segura a nossa mão? Quando coloca ao lado Das nossas vidas Na nossa vida Ao nosso lado Alguém que nos faz chegar Ao melhor de nós Se aquele que segura Sua mão E faz chegar ao melhor de si É mão de Deus Na sua vida É assim que Ele nos ama Humanamente Graciosamente Através das pessoas Que Ele vai Nos permitindo encontrar Segura na mão De quem você ama De quem é mão de Deus Na sua vida Sinto essa mão Que comigo está Quando não tenho forças É a mão Que vem me levantar Quando chegam As provas Foi essa mão Que ajudou Moisés A dividir o mar Em dois É a mesma Que hoje me acompanha A mão de Deus Deus Sinto essa mão Que hoje me acompanha Que hoje me acompanha A mão de Deus É a que me sustenta Quando eu vou cair É a que me dá forças Para resistir A que me alcança A que me alcança E nunca falha Me move com poder É a que me sustenta Quando eu vou cair É a que me dá forças Para resistir A que me alcança E nunca falha Me move com poder A mão de Deus Obrigado Senhor Pelos que nos amam Como os corpos Sinto essa mão Que comigo está Quando não tenho forças É a mão Que vem me levantar Quando chegam As provas Foi essa mão Que ajudou Moisés A dividir o mar Em dois É a mesma Que hoje me acompanha A mão de Deus É a que me sustenta Quando eu vou cair É a que me dá forças Para resistir A que me alcança E nunca falha E nunca falha Me move com poder É a que me sustenta Quando eu vou cair É a que me dá forças Para resistir A que me alcança E nunca falha Me move com poder A mão de Deus A mão de Deus É a que me sustenta Quando eu vou cair É a que me dá forças Forças para resistir Forças para resistir A que me alcança E nunca falha Me move com poder É a que me sustenta Quando eu vou cair É a que me dá forças Forças para resistir A que me alcança E nunca falha E nunca falha Me move com poder A mão de Deus A mão de Deus A mão de Deus É a que me sustenta Quando eu vou cair É a que me dá forças Reza isso A que me alcança E nunca falha Me move com poder É a que me sustenta Quando eu vou cair É a que me dá forças A que me alcança E nunca falha Me move com poder Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Que nos amam E que nos ajudam A viver esse processo lindo Que é ser quem somos Doloroso? Demais Mas muito bonito também Tens o dom de ver estradas Onde eu vejo o fim Me convences quando falas Não é bem assim Se me esqueço Se me esqueço Me recordas Se eu não sei Me ensinas E se perco a direção Vens me encontrar Tens o dom de ouvir segredos Mesmo se me calo E se falo Me escutas Queres compreender Se pela força da distância Tu te ausentas Pelo poder que há na saudade Voltarás Quando a solidão doeu em mim Quando o meu passado Não passou por mim Quando eu não soube Compreender a vida Tu vieste compreender por mim Quando os meus olhos Não podiam ver Tua mão segura Me ajudou a andar Quando eu não tinha Mais amor no peito Teu amor me ajudou a amar Quando os meus sonhos Me desmoronar Me trouxeste outros Pra recomeçar Quando eu esqueci Que Deus me ama Que Deus me ama Que eu não estou só Que Deus cuida de mim Quando fala pela tua voz E me descoraje Que Deus me ama Que Deus me ama Que eu não estou só Que Deus cuida de mim Quando fala pela tua voz Que Deus me ama 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 Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho e o remédio era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar pro início Porque o joelho ralado dói bem menos que o coração partindo É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar pro início Porque o joelho ralado dói bem menos que o coração partindo Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir É só não permitir que a maldade do mundo nos pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real E entender que ela mora no caminho E não no final Eu quero ouvir É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar pro início Porque o joelho ralado dói bem menos que o coração partindo Era uma vez Era uma vez Vira eternidade E cuidado parceiro que a vida é trem bala Quando a gente menos imagina Tá na hora de ir embora Mas enquanto a gente menos que o coração partindo Não é sobre ter todas as pessoas no mundo pra si É sobre saber É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito No universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida já trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento o sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no bolo Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro Precisa partir Segura teu filho no bolo Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui Porque a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Mais uma pra você dedicar a quem você ama Quero dedicar as minhas irmãs da damas da instrução cristã Que estão aqui hoje Tão bem já fizeram meu coração e fazem todas as suas orações com seu amor Apenas você tem o dom de mudar meu destino E só me tocar com seus olhos pareço menino Sentado em seu colo Eu quero ouvir Eu quero ouvir Você me abraça Mas é coisa que acontece Quando o coração esquece O que a gente se esquece O que a gente se esquece Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe A dor que existe A dor que existe Fica da porta pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Logo o coração esquece O que a gente se esquece O que a gente se esquece Você tem a vida Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Coisa linda isso Depois de você descobrir Que eu não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou um homem maduro Mas na sua frente Pareço menino Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica da porta pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece O que a gente se 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 esquece Quem mais você perdoou na vida Certamente quem você mais amou Não precisa dizer mais nada Você me abraça Você me abraça Essa é a música Essa é a música que eu mais gostava De cantar pra minha mãe Tinha um prazer enorme De deitar no colo dela E cantar isso A pandemia A pandemia levou tanta gente Que nós amávamos E a única forma de fazer justiça A esse desaforo Que é perder quem a gente ama É a gente amando ainda mais Aqueles que a gente ainda tem Porque a ressurreição é isso É a gente transformar a saudade Numa capacidade de amar Que a gente nunca, nunca, nunca Termina Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente E é assim mesmo, né? A gente fala Aquela vez Ah, não lembro mais, não Aí o rancorosinho Que tá doado Eu lembro Não, queremos esquecer Porque a gente Se ama Uma salva de palmas para os que foram E se foram nessa pandemia E que nós trazemos vivos dentro de nós Para eles Com eles E deles Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque ele é quem cuida de Deus Se uma porta se fecha aqui Nem reclama Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amor Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim Se na vida não tem direção É preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém que me ama Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender, Pai de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a Suas asas E não ando sozinho Não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim 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 Eu amo a Sua casa Eu amo a Sua casa E não ando sozinho Eu amo a Sua casa Eu amo a Sua casa Deus cuida de mim 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 Cuida e me faz voar Porque tudo aquilo que em mim é possibilidade Deus quer despertar para que seja E é voando Nas asas com Ele Que Ele me leva ao melhor de mim É nas asas voando com Ele Que você chega ao melhor de mim Canta comigo, meu povo É uma profissão de fé Que nos reforça Nos fortalece Sei que os que confiam no Senhor Revigoram Suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo Dele asas E como águia Me preparo pra voar Eu posso ir Muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O Teu amor É o que me conduz Posso voar E subir Sem me cansar Ir pra frente Sem me fatigar Vou com asas Como águia Pois confio no Senhor Pois confio no Senhor Revigoram Suas forças Suas forças Suas forças Se renovam Eu posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo Dele asas E como águia Me preparo pra voar Eu posso ir Eu posso ir Muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O Teu amor É o que me conduz Posso voar E subir E subir Sem me cansar Ir pra frente Sem me fatigar Vou com asas Como águia Pois confio no Senhor E me dá forças Pra ser um vencedor Nas asas do Senhor Eu posso ir Muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O Teu amor E o que me conduz Posso voar E subir E subir Sem me cansar Ir pra frente Sem me fatigar Vou com asas Como águia Posso voar E subir Sem me cansar Ir pra frente Sem me fatigar Vou com asas Como águia Pois confio no Senhor E quando você duvidar disso Recorde-se Você tudo pode Naquele Que lhe fortalece Banta comigo, meu povo Posso Tudo posso Posso Fazer Desistir Quero Tudo Quero Sem medo Entregar Meus projetos Deixar Deixar Me guiar Nos caminhos Que Deus Desejou Pra Mim E alistar Vou perseguir Vou perseguir Tudo aquilo Que Deus Já escolheu Pra mim Vou persistir E mesmo Nas marcas Daquela dor Do que ficou Do que ficou Vou me lembrar Realizar O sonho mais lindo Que Deus sonhou Em meu lugar Em meu lugar está Na espera de um novo Que vai chegar Vou persistir Continuar A esperar E ver Mesmo Quando A visão Se Poupar E o coração Só Chora Mas Na alma A certeza Da vitória Posso Poupar E ninguém No mundo Vai me fazer Resistir Vou perseguir Tudo aquilo Que Deus Já escolheu Pra mim Vou persistir E mesmo Nas marcas Daquela dor Do que ficou Vou me lembrar Realizar O sonho mais lindo Que Deus sonhou Em meu lugar Estão A esperança A espera De um novo Que vai chegar Vou persistir Vou persistir Continuar A esperar E crer E crer Mesmo Quando A visão Se Torpar E o coração Só Chora Mais na Mais na Palma A certeza Da vitória A esperança A esperança A esperança A esperança A esperança Da vitória Eu Eu vou Acordando o poder de Deus Deus Em você 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 Tudo pode Naquele Que te fortalece Chega De ficar Temendo Aquilo Que você Pode enfrentar Chega De ficar Temendo Aquilo Que é Seu Está Aí É pra Viver É pra Resolver É pra Viver O embate Deus Nos põe Em pé Você Está Fortalecida Com o poder De Deus Nenhum Mal Pode Fazer Absolutamente Nada Em você Se você Não abrir Brechas Como a gente Dizia Quando é Que o diabo Começa a ter Acesso Em nós Quando a gente Deixa de se Respeitar Quando a gente Deixa de se Amar A blindagem Que Deus Faz em nós É a fé É a consciência Que você Tem O diabo Como dizia Santo Agostinho É um cão Bravo Que late Dia e noite Mas está Amarrado O que você Precisa Fazer É só Não se Aproximar Dele Há um Mínimo Sinal De que algo Pode ser Maléfico Em sua Vida Pode Drenar A sua Energia Pode Drenar A sua Força Recorte-se Da força Do Espírito Em você O Espírito Está guerreando Por você Ele está Batalhando Por você E lhe tornando Cada vez Mais apta E apto Às suas Batalhas Que eu Ixi Esse poço Não chega Nem em Guararapes Isso não é Poço De Pernambucano Não é Está faltando Cuscuz Queijo Qualho Baião De dois Carne De sol Ai meu Pai De misericórdia Alguém Podia me convidar Para jantar Depois Que eu Começou Começou A melhorar Que eu Passo Agora sim Tudo Passo Em O nome Sobre todo Nome Jesus Amigo Amigo assim Mãozinho Para cima Olha Para quem Está Do seu Lado Nunca Pare Diga Para ela Nunca Pare De Lutar Nunca Pare De Lutar Chega De Desânimo Chofanemia Esperança Nos nossos Corações Fé E muito Amor Para a gente Vencer O que precisa Ser vencido Canta comigo Meu povo O que vem Para tentar Ferir O valente De Deus Em meio As suas Guerras Que ataque É capaz De fazê-lo Olhar Para trás E querer Desistir E terrível Arma É Usada Para tentar Paralisar Sua fé Cansaço Desânimo Logo após Uma vitória A mistura De um desgaste Ou um contra-ataque Do mal A dor De uma Perda Ou a dor Da traição Uma quebra Uma quebra De aliança Que é a raiz Da ingratidão Se alguém Está assim Preste muita Atenção Ouça o que vem Do coração De Deus Para mim Para você Agora Em tempos De guerra Nunca pare De lutar Não baixe Aguarda Nunca pare De lutar Em tempos De guerra Nunca pare De adorar Libera A palavra Profetiza Sem parar O escape O descanso A cura A recompensa Vem Sem demora O escape O descanso A cura A recompensa Vem Sem demora O escape O descanso A cura A recompensa Vem Sem demora Sem demora Sem demora Sem demora O que vem Pra tentar Ferir O valente De Deus Em meio As suas guerras E são muitas Todo dia Que ataque É capaz De fazê-lo Olhar Pra trás Querer Desistir E terrível E terrível Arma É Usada Pra tentar Paralisar Sua fé Cansagem Cansagem Logo após Logo após Uma vitória A mistura De um desgaste Com o contra-ataque Com o contra-ataque Do mal A dor De uma Perda Ou a dor Da traição Uma quebra De aliança Que é a raiz Que é a raiz Da ingratidão Se alguém Está assim Preste muita Atenção Ouça o que vem O coração De Deus Em tempos De guerra Nunca pare De lutar Não mais Te aguardar Nunca pare De lutar Em tempos De guerra Nunca pare De adorar Libera A palavra Profetiza Sem parar O escape O descanso A cura Recompensa Vem Sem demora O escape O descanso A cura Recompensa Vem Sem demora O escape O descanso A cura Recompensa Vem Sem demora O escape O descanso A cura Recompensa Vem Sem demora Pega os seus braços Para o céu Vim de Espírito Santo Enchei os corações Os vossos fiéis E acendei neles O fogo Do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo Será criado E renovareis E renovareis A face Qual é a libertação Qual é a libertação Que você hoje Gostaria de receber Do Senhor Qual é a libertação Que hoje você precisa Para a sua vida Os poderes de Deus Estão em você Mas pode ser Que o seu estilo De vida A maneira como você Se interpreta Tenha lhe impedido De conhecer Os poderes Do Espírito Em você O Espírito Te blinda Contra o todo mal O Espírito Te blinda Numa ponte Que faz chegar a Deus Aqueles que passam Pela sua vida E hoje nós queremos Acordar A força Do nosso batismo Em nós A força Do Espírito Santo Nos concedendo Os munos De Cristo O muno sacerdotal Para que você possa Abençoar Os que passarem Por você Para que você possa Derramar bênçãos Nos seus trabalhos Com as pessoas Que você convive Você tem O muno sacerdotal De Cristo Você é sacerdotisa De Cristo Você é sacerdote De Cristo Você participa De uma forma Diferente da minha Mas o batismo Te dá A autoridade De ser De representar A benção De Deus Pelo mundo E hoje nós queremos Acordar isso em nós Nós recebemos O munos profético Que o Senhor Hoje destranque A sua profecia E não se engane Profecia Não é você Subir nos púlpitos E ficar dizendo Aos outros Como eles devem viver Não A primeira profecia Que nós precisamos Viver E professar É sobre a nossa vida Como você Precisa viver Não permita Que o diabo Dê a ordem Que a ordem Da sua vida Seja sempre dada Pelo Espírito Santo Em você Que você nunca Precise passar Pelos outros Para entender O que Deus Quer da sua vida Que o outro Seja apenas Um instrumento Para ajudar A discernir Mas a autoridade Primeira é sua E hoje nós Queremos acordar Essa autoridade O munos profético Desperta a profecia No seu coração Seja profetiza Na vida dos seus filhos Seja profeta Na vida dos seus filhos Seja profeta E profetiza Na vida dos seus amigos Leve a palavra Que liberta Expulse a palavra Que faz mal Que amaldiçoa Tranque as forças Da palavra negativa E desperta A força espiritual Da palavra que unge Da palavra que cura Da palavra que encaminha Que endireita Que sara Que abraça Que converte Toma posse hoje Do dom da profecia De Cristo E por fim O munos régio Nós temos A dignidade De Cristo Em nós Que nada E nem ninguém Venha ofuscar Essa dignidade Nós estamos Coroados Com a dignidade De Cristo E essa dignidade Não é outra coisa Senão um caminho De santidade Quanto mais digno Você se sentir Quanto mais digno Diante de Deus E pequeno Diante dele também Porque é ambíguo A dignidade É um reconhecimento De valor Mas é também Um reconhecimento De pequenez E de humildade O digno É aquele que se sabe Pequeno Mas reconhece O valor que tem Mesmo sendo pequeno Desperta a dignidade Naquele Senhor Que estão esquecidos Do valor que tem Há muitas pessoas Entre nós hoje Que estão esquecidas Do valor que tem E nós queremos Proclamar A quebra De toda maldição Que nos fez Esquecer Quem somos Nós somos Filhos amados De Cristo Filhos amados De Deus A salvação Nos foi oferecida E nós não Queremos aceitar As condenações Que tantas vezes Nos amarram Nos retiram A liberdade Pegue os braços Para o céu E diga comigo Eu quero Senhor O dom sacerdotal O dom régio O dom profético Liberta a minha vida Senhor Liberta o meu coração Me ajude Senhor No exercício De amor próprio Jogar fora os ódios Que eu guardei Que me machucam Os ressentimentos Que me visitam Diariamente E que me privam De evoluir Espiritualmente Senhor Quebra toda Maldição do mal Na minha vida E hoje Fortalece Em meu coração A fé A esperança E a caridade Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Liberta a palavra Profetiza sem parar O escape e o descanso Fique em pé comigo Sem demora O escape e o descanso A cura recompensa Vem Sem demora Acenda a luz Acenda a luz do seu celular Acenda a luz do seu celular Onde você estiver Vamos iluminar esse lugar Com a luz do nosso coração Com a luz da nossa fé Com a luz da nossa fé Em tempos de guerra Nunca pare de lutar, não vai te aguardar Nunca pare de lutar, em tempo de guerra Eleve essa luz, faça barulho Opetiza sem parar, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem Sem demora Cadê o barulho? Para acordar os que dormem Viver acordados no Espírito Santo Sem demora Essa luz assim comigo Sabe o que significa isso? É o poder da conversão Onde existir alguém iluminando aquele lugar com a luz de Cristo Os que estão ao lado são beneficiados Leve a sua luz por onde você for E não permita que nada nem ninguém apague essa luz Sem demora Sem demora Sem demora Fazendo barulho comigo Dá-lhe a palma Está no céu Está no mar Está no mar O Senhor é meu pastor e rei 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 como é que é? O Senhor está no céu A extensão do infinito O Senhor está no céu, o Senhor está no mar Na extensão do infinito E agora comigo! Está no céu, está no mar Na extensão do infinito Aonde Ele está? Está no mar Na extensão do infinito Quando eu vacilar Eu não temerei, não, 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 não Pois o Senhor está comigo Quando eu vacilar Eu não temerei, não, 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 não Pois o Senhor está comigo O Senhor está no céu, o Senhor está no mar Na extensão do infinito O Senhor está no céu, o Senhor está no mar Na extensão do infinito E agora comigo Está no céu Aonde Ele está? Está no mar Na extensão do infinito E é com muito prazer que eu apresento a sabana maravilhosa Meus companheiros de trabalho Sem eles eu não sou nada Esse metal maravilhoso Sax e todas as outras coisas que ele toca também Tiago Rocha O nosso trompete O nosso trompete Ricardinho Abreu Ricardinho do trompete O nosso trombone Rômulo Santiago Na guitarra Na guitarra O nosso Mr. Magu Rafael Magu Contrabaixo Esse meu querido amigo Daniel Ferrer Dan Dan O nosso maestro Rafael Maia Ouvindo esse som lindo Que vocês estão ouvindo O nosso mestre Mário Jorge Essa luz Que nos ilumina E nos deixa mais bonito Jarbas Meu querido amigo Muito obrigado O nosso rodes James e Hugo Muito obrigado Obrigado Iara Muito obrigado Meu querido Gilberto Obra de Maria Obrigado Dom Fernando Pela feliz oportunidade De estarmos aqui hoje Obrigado Alexandre Valentim Meu querido amigo Companheiro de estrada Tá faltando alguém? Ah, mas eu acho que eu não vou apresentar ele não Eu acho que ele não se empenhou muito hoje Não tava feliz O meu querido O mais silício baterista do Brasil Robertinho Marçal Tirando o pézinho do chão Está no céu E aqui o povo do Recife Na extensão do infinito Aonde ele está Está no mar Na extensão Obrigado meu povo querido Obrigado meu povo Está no mar 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 A Bíblia É o estúdio hoje. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós. E quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente para germinar, tem muitos frutos a se produzir. Na terra do coração, derrama tua graça. Eu quero ouvir! Chuva de graça pedimos a ti, chuva de graça derrama em nós. Chuva de graça neste lugar derrama. Eu quero ouvir! Chuva de graça pedimos a ti, chuva de graça derrama em nós. Chuva de graça neste lugar derrama. Tá bonito! Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós. E quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente para germinar, tem muitos frutos a se produzir. Na terra do coração, derrama tua graça. Eu quero ouvir! Chuva de graça pedimos a ti, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar derrama. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, derrama em nós. Pode ser mais forte? Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, neste lugar derrama. Cadê o barulho bonito de Recife? Agora uma homenagem a essa terra linda que é a de vocês. Que eu amo, que eu amo. Eu não sei porque eu não sou nordestino, acho que foi um acidente de percurso. Vamos lá comigo, meu povo querido. Vamos lá comigo, meu povo querido. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Se a veste não Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Que maravilha Se a veste não A lagarta rasteja até o dia em que cria asas Se a veste não Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não O que que acontece? Amanhã ela para na porta da sua casa Se a veste não Seja a princesa ou seja a lavadeira Qual é a regra? Pra ir mais alto vai ter que suar É assim mesmo Tá bonito Tchau, tchau, tchau Quero ouvir vocês Se a veste não Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se a veste não Se a veste não O que que acontece? A lagarta rasteja até o dia em que cria asas Se a veste não Olha que banda linda A felicidade nunca se atrasa A felicidade nunca se atrasa Se a veste não Se a veste não O que que acontece? Da sua casa Se a veste não Toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não A natureza não tem pressa A natureza não tem pressa Segue seu compasso Inextoravelmente Chega lá Se a veste não Observe quem vai subindo a ladeira Seja a princesa ou seja a lavadeira Pra ir mais alto Vai ter que suar Eu quero ouvir agora comigo Tá bonito Cadê meu povo? Se a veste não 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 Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um chogar Mas como Faz o que? Faz o que? Eu só quero um amor Que falta eu sinto de um bem Dizem que esse é o melô dos encalhados Eu só quero um amor Eu só quero um amor E aí, Adriana Sofreu Um chogar pra mim Do meu jeito assim Que alegre e alegre Que alegre o meu viver Parabéns da Rio Aniversário São João Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha Judiação Judiação Nenhum pé Nenhum pé Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Morreu de sede Morreu de sede Então eu disse Então eu disse Adeus Sozinha Guarda contigo Meu coração Então eu disse Adeus Sozinha Guarda contigo Meu coração Meu coração Mariapau Amorim Por que cantar Parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão Porque cantar Parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão Essa agora É pra você dedicar A quem não sabia o valor Que você tem E foi embora Pode ser Sei Que aí dentro ainda mora Um pedacinho de mim Um grande amor Não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa Amor A porta vai tá sempre aberta Amor O meu olhar vai dar uma festa Amor Na hora que você chegar E de uma coisa Fique certa Amor A porta vai tá sempre aberta Amor O meu olhar vai dar uma festa Amor Na hora que você chegar Tá bonito Só um nordestino poderia fazer um verso bonito desse O meu olhar vai dar uma festa O meu olhar vai dar uma festa E de perdão Cabeça doida Cabeça doida Coração na mão Desejo pegando fogo Sinceramente Não encontro uma palavra só pra te dizer Ah se eu fosse você Eu voltava Eu voltava pra mim de novo E agora comigo E de uma coisa Fique certa Amor A porta vai tá sempre aberta Amor O meu olhar vai dar uma festa Amor Na hora que você chegar A coisa Fique certa Amor A porta vai tá sempre aberta A hora que você chegar Tá bonito E viva o nordeste E viva a cultura nordestina E viva esse povo lindo Os poetas de vocês Oh terra pra ter poeta bom Muito obrigado Obrigado pelo bem que vocês nos fazem E o meu olhar Sempre vai dar uma festa Na hora que eu chegar aqui Muito obrigado Muito, muito Tô muito feliz O Gilberto foi louco Em organizar esse show Com 20 dias Quando eu falei pra ele Temos uma data sobrando Numa agenda Ele Eu quero Não dê a ninguém Mas onde vai fazer Não importa Tava tudo ocupado Inclusive o Classic Hall A quem eu quero agradecer Porque eu não sei quem Eles expulsaram hoje daqui Mas expulsaram alguém Pra gente estar aqui Muito obrigado A Marta, Luiz Augusto Todo o pessoal do Classic Hall E com tanto carinho Abriu as portas Desde que sem dúvida É o espaço mais agradável Pra gente estar E fazer uma festa Como hoje Muito obrigado Meu povo Agora sim Eu quero ouvir vocês Cantando comigo Se já cantaram bonito Agora vão cantar ainda mais Eu pensei que podia viver Por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora Fui embora Disse ao Pai Dá-me o que é meu Dá-me a parte que me cabe Da herança Fui pro mundo Me restou só o pecado Hoje sei que nada é meu Tudo é do Pai Comigo Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Vem mais sorte ao meu Senhor E me cura por amor E me cura por amor Tudo é do Pai Tudo é do Pai Vem mais sorte ao meu Senhor Vem mais sorte ao meu Senhor E me cura por amor Eu pensei que podia viver Por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver E o pecado devastou o meu viver Foi embora Hoje sei que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Alcançada em minha vida Se sou fraco e pecador Vem mais sorte ao meu Senhor Que me cura por amor E me cura por amor Tudo é do Pai É dele a vitória Tudo é do Pai Tudo é do Pai Tudo é do Pai Vem mais sorte ao meu Senhor Que me cura Faz assim comigo Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Vai todas as feridas Que me ame a cantidade Eu quero amar somente a Ti Porque eu sei Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Solta a voz Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Eu quero amar somente a Ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim É um só É um só Mas é bom Que aí você foca E você não vai pedir o que você quer Nem sempre o que a gente quer É o que a gente precisa Então a gente dá a Deus A liberdade De conduzir os nossos caminhos Como Ele achar Que nós precisamos que seja Eu sempre digo isso É um perigo a gente rezar Sobre o que a gente quer A gente pouco se conhece Então a gente corre o risco De rezar sobre a flor da pele Que é aquela camada mais superficial Ah eu quero isso Mas nem pensou se aquilo que você quer É o que realmente vai fazer bem a você É o que faz sentido você querer Às vezes a gente quer por temosia Às vezes a gente quer para Mostrar para os outros Que a gente tem Que a gente fez E Deus não se rende A essas mesquinharias nossas Eu Entrego todo santo dia Minha vida nas mãos dele Se o avião atrás Eu entendo Eu não era para ir nessa hora Se eu não posso ir Não era para ser Passei a compreender O errado Como é aquilo que é o certo Ah deu errado Não Aconteceu exatamente Como tinha que ser Quem tem fé Quem anda sob o cuidado do Senhor Sempre vai ter este entendimento Porque às vezes ele fecha uma porta aqui Minha gente É para nos proteger Às vezes ele nos livra De algumas situações Naquele momento você acha que é perda Passa o tempo e você fala Foi um livramento Não é? Então hoje Eu quero pedir Que Deus nos dê Não o que a gente quer Mas o que a gente precisa E uma coisa que eu acho Que todos nós precisamos Sabe o que que é? Renovar o nosso amor E o nosso respeito por nós Quando você se ama Você se blinda Para as ações do inimigo Nunca mais esqueça disso O primeiro amor Que Deus tem por você É o que você se dedica Porque você e Deus Estão juntos Deus não é uma realidade Que você busca fora Mas aí você poderia dizer Ai mas então Por que que a gente faz Peregrinação Por que que a gente vai A igreja Por que a gente vai Atrás de um lugar Que nos faça ficar em nós Por que que vocês vieram aqui? Porque eu acredito Que de alguma forma Vocês confiam No meu ministério E se um dia Se um dia Eu lhe der um conselho Que você identificar Como contrário Ao que Deus Já revelou pra você Por favor Não acredite em mim Porque quanto mais Você mergulhar Na sua espiritualidade Mais autoridade Você vai ter Pra saber O que Deus quer de você E você não vai precisar Ficar dependendo De os outros Digam pra você Não Se enxerga mulher Se enxerga rapaz A gente escutou isso A vida inteira Como negativo A partir de hoje Não Quando alguém fala Se enxerga pra você Mesmo que ela não tenha Boas intenções Ela está me dando Conselho bom Vou me enxergar Vou olhar pra mim Vou saber quem eu sou Vou saber que Deus Mora em mim E que não abre mão de mim E que vai estar comigo Até o fim Faz um milagre Em mim Tudo é do Pai Toda honra e toda glória Toda honra e toda glória É dele a vitória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Bem mais sorte é o meu Senhor E me cura Para terminar Para terminar bem bonito aqui Vamos testar o fôlego Pernambucano tem bom fôlego Eu sei que você anda distâncias enormes E não reclama Por amor Por amor Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida É a vida É bonita e é bonita Pernambucano tem bom fôlego Pernambucano tem bom fôlego Se for a povo Pernambucano tem bom fôlego Pernambucano tem bom fôlego E não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah meu Deus eu sei E a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita É bonita e é bonita E a vida E a vida o que é Diga lá meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Mas e a vida Ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento O que é O que é O que é Meu irmão Há quem fale que a vida na gente é um nada no mundo É uma gota, é um tempo e nem dá um segundo Há quem diga que a vida é um divino mistério profundo É o sopro É o sopro do criador Por uma atitude repleta de amor Você diz que é luta e prazer Ele diz que a vida é viver Ela diz que o melhor é morrer Pois amada não é O que deve é sofrer E eu só sei que acredito na moça Na moça eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Como der ou puder ou quiser Sempre desejada E por mais Que esteja errada Ninguém quer a morte Só o quê? E a pergunta roda E a cabeça agita Cadê os camarones lá em cima? Fico com a pureza da resposta Nas crianças É a vida É bonita É bonita O vovó Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar Na beleza de ser um eterno aprendiz Ah meu Deus Eu sei Eu sei E a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita E é bonita É bonita É bonita Obrigado Recife E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar Na beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei Eu sei E a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita E é bonita É bonita É bonita Obrigado Recife É bonita É bonita É bonita É bonita Que noite linda minha gente Muito obrigado 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 Eu sei É bonita, é bonita É bonita, é bonita É bonita, é bonita